No PSD Madeira, entre recuso e amus, descobre-se que, afinal, a União, propalada no último Congresso Regional, não passa de publicidade enganosa. Basta ler o que escreve o cabeça de lista social-democrata às autárquicas em 2013 no Porto Santo, denunciando agora uma série de desconsiderações de um partido que tentou silenciá-lo. Se a este desabafo juntarmos facadas nas costas na Ribeira Brava, hesitações na Ponta do Sol e incertezas no Funchal, fica claro que o PSD anda à deriva. Será que os seus dirigentes e militantes estarão a olhar mais para o que se está a passar na Suécia?